Música Hoje é sexta-feira, confira na agenda cultural da TV UEL as atrações para este fim de semana em Londrina. Nesta sexta, sábado e domingo, o Museu Histórico de Londrina recebe a oitava edição da Semana do Café. Entre os destaques da programação, experiências sensoriais, oficinas de extração de café e apresentações musicais. Música A abertura do evento será logo mais às sete e meia da noite. A entrada é de graça. O Museu Histórico de Londrina fica na rua Benjamin Constant, número 900. Está em cartaz, no cine com True UEL, o filme Amanda. Eu fiz conhecimento de que Amanda é a sua irmã e ela. Isso deve ser algo, né? Deveu a sua garota assim, só. O longa conta a história de David, um homem que ganha vida com trabalhos peculiares. Quando ele conhece Helena, uma jovem que acaba de se mudar para Paris, se apaixona perdidamente. Mas, logo depois, sua vida é brutalmente interrompida, quando sua irmã é morta de forma violenta e inesperada. Agora, David é responsável por Amanda, sua sobrinha de sete anos. Aos sábados, o Cine com True UEL tem duas sessões, às quatro horas da tarde e às sete e meia da noite. Os ingressos custam 12 reais. Servidores públicos, estudantes e aposentados pagam meia entrada. O Cine com True UEL fica na Avenida Tiradentes, número 1241. Todos os dias? Todos os dias. Tudo bem? Também neste sábado, o programa SESI Música traz o show de Cida Moreira, Simone Maser e São Yantô. O show foi destaque das edições da Verada Cultural de São Paulo pela irreverência e musicalidade dos três artistas. A apresentação começa às sete da noite, na Concha Acústica de Londrina. A entrada para o show é de graça. A Concha Acústica fica na rua Piauí, número 130. Neste domingo, tem contações de história com a artista Edna Guiar. A artista vai narrar a história de uma menina que é obrigada pela madrasta a cuidar de um pé de figos. A contação de história começa às quatro horas da tarde, no Sesc Cadeião. A apresentação é de graça. O Sesc Cadeião fica na rua Sergipe, número 52. Também nesta sexta, sábado e domingo, tem o espetáculo Copélia, com a Escola Municipal de Dança de Londrina. Baseado em um antigo conto alemão, o enredo nada é a história de um cientista maluco, o doutor Coppelius, que tem a mania de criar brinquedos à imagem e semelhança do mundo. Sua principal invenção é a boneca Copélia, aparentemente uma menina perfeita, a não ser por suas engrenagens mecânicas. Hoje e amanhã, o espetáculo será às oito da noite. No domingo, Copélia será em dois horários, às quatro da tarde e às oito horas da noite. Todas as apresentações serão no Cine Teatro Ouro Verde. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Ouro Verde. Os ingressos custam R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia entrada. O Cine Teatro Ouro Verde fica na rua Maranhão, número 85, no centro de Londrina. O Cine Teatro Ouro Verde.